Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos. Sou a professora Caísa, como vocês já devem me conhecer. Nós vamos iniciar hoje, gente, a disciplina de ações básicas. Essa disciplina é um pouco extensa e bastante importante para vocês, porque ela é uma disciplina que requer algumas práticas para vocês poderem estagiar também. Então, é de grande importância que vocês participem das aulas, até porque ela vai ter prática. E também vocês vão fazer essa disciplina em estágio. Essa disciplina contém 20 dias. Lembrando que a gente vai fazer alguns dias teórica e outros dias prática. Vai ter prática laboratorial. Então, já se preparem, que eu vou dividir vocês em grupos. E a gente vai para o CTA e para o laboratório, porque a gente vai ter que ver prática. Vamos ter que ver prática de cuidado pós-morte, banho no leito, aferição dos sinais vitais, né? Quem não tem aquele aparelhozinho de aferir pressão, já tem que providenciar. Vamos ver também calçamento de luva estéreo. Então, a gente vai precisar de algumas aulas práticas e de alguns materiais, né? Que eu vou estar passando para vocês quais são para vocês estarem providenciando também para a aula do laboratório. Então, é importante que vocês participem das aulas para a gente poder estar acompanhando, né? Para quando vocês forem lá para o laboratório, vocês não ficarem perdidos. Porque aqui eu vou estar dando a teoria e lá vou explicar a prática. Então, eu vou estar enviando com antecedência, né? Para vocês, os grupos direitinho, para a gente estar podendo fazer essa aula no laboratório, certo? Lembrando que a aula do laboratório vai ser dividida em aulas práticas, em grupos, né? Não é todo mundo de uma vez. E vai valer também, ponto, as práticas do laboratório, né? Quem for participar. Até porque vocês precisam da prática. Até porque quando for estagiar, né? Vão ter que saber algumas coisas. Ações básicas, a gente vai ver alguns assuntos, né? Em relação ao paciente, assuntos específicos da enfermagem. De grande importância. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Todo mundo está me ouvindo? Pode falar aí no bate-papo. Sim, né? Tá bom. Eu vou conectar aqui o slide. Hoje a gente vai estudar sobre alguns tipos de higiene, certo? Então, vamos primeiro ver a primeira higiene. A primeira higiene que nós vamos estudar aqui, realizada no paciente, é a higiene oral. Todos estão conseguindo ver aí o slide? Então, vamos lá. A primeira higiene realizada no paciente é a higiene oral, gente. O que é a higiene oral? A higiene oral é uma limpeza, né? Da cavidade oral, ou seja, dos dentes. Todo mundo aqui já fez higiene oral, né? Ou seja, escovar os dentes. A gingiva e a língua. Ela é realizada a fim de evitar infecções bucais, cardíacas, digestivas e respiratórias. Então, quando você realiza a higiene bucais, você vai evitar problemas maiores, né? Seja digestivo, seja cardíaco. Ela deve ser realizada tanto pela manhã e tanto quanto após os alimentos, né? Antes de dormir. Mas também pode ser em horários aumentados, dependendo do paciente, né? Então, o ideal é que seja feito depois de cada refeição, tem que realizar a higiene bucal do paciente. Ela deve ser também, né? Competente do enfermeiro, né? Que ele vai realizar um plano de cuidados do paciente. Então, o técnico vai lá, vai se dividir, né? Quando o paciente não pode realizar a higiene oral sozinha, quem realiza é o técnico de enfermagem. Então, é você que vai realizar, né? Por conta que, às vezes, o paciente está internado e não consegue realizar essa técnica sozinha. Então, você vai ter que ir lá e ajudar. Às vezes, o que acompanha te ajuda. Mas, quando não, somos nós da equipe de enfermagem que ajuda na realização. Tem, existem pacientes que conseguem se cuidar sozinha, né? Mas, existem pacientes que eles não conseguem fazer esse autocuidado. Durante o cuidado bucal, gente, o enfermeiro deve examinar também a boca do paciente. Por exemplo, se tem alguma coisa normal. Então, durante a higiene oral, tem que estar avaliando se tem alguma inflamação, se tem alguma afta, se tem algum sangramento da gingiva. Então, durante a higiene oral, você tem que observar tudo isso até para pôr na anotação do prontuário do paciente. Qual é a finalidade da higiene oral? Limpeza da língua e dos dentes, prevenir infecções, combater a infecção instalada. Se tiver alguma infecção, né? Vai ajudar. E proporcionar conforto e bem-estar ao paciente. Quais são os materiais utilizados? Escova de dente ou espátula com gase. Quando está no hospital, a gente tem pacientes que eles não têm escova de dente, que eles são bem carentes. Então, vocês podem estar utilizando uma espátulazinha, aquela espátula de ver a garganta, você enrola uma gase e você pode estar escovando os dentes dessa forma. Creme dental ou solução, é aquela solução de soluções que a gente usa para escovar o dente. Flu, né? Copo de água, cuba rina, é para botar toalha de rosto e papel toalha, que é para enxugar o rosto. Como que é o procedimento, né? Você tem que explicar o procedimento para o paciente e observar as condições da cavidade oral dele, né? Calçar as luvas, né? Você vai lavar as mãos, calçar as luvas, levar o material para o quarto, né? E colocar na cabeceira. Vai erguer a cabeceira, né? Não pode escovar o dente do paciente ou fazer higiene oral com o paciente deitado, que ele pode broncoaspirar. Então, eleva a cabeceira do paciente para poder fazer a higienização da boca. Fornecer uma toalha, né? Com o paciente e começar o procedimento. Então, você vai orientar que o paciente escove o dente da forma correta, que ele escove a gengiva, orientar que o paciente deixe a cuba rina perto da boca para poder enxaguar, né? No caso, quando é um paciente acamado. E solicitar que o paciente enxugue a boca com a toalha. Sempre tem que orientar o paciente do que ele vai fazer, gente. Se ele é um paciente que não consegue fazer isso sozinho, você tem que realizar o procedimento. Então, existem pacientes que eles conseguem escovar o dente sozinho, lavar a boca sozinho. Mas tem outros que estão bem debilitados e não conseguem. Aí você precisa realizar e ajudar, né? Esse procedimento. Qual é o material, né? Escova de dente, espátula com gase, creme dental, né? Ou a solução, como vocês já viram. E sempre tem que ter cuidado quando vocês forem explicar o procedimento, gente. Então, isso é um procedimento bem simples. Que é um procedimento realizado antes do banho do paciente, né? Tem que ter a higiene oral. Então, o que é importante saber? Se o paciente não tiver condição de fazer sozinho, você tem que ajudar e você tem que realizar para ele. Então, sempre tem que observar as condições do paciente. Ah, professor, ele não tem acompanhante. Se ele tiver acompanhante, nem sempre o acompanhante, ele ajuda, né? Mas, e às vezes ele nem sabe, não tem... Às vezes não tem acompanhante, mas é a equipe de enfermagem que tem que realizar isso. Certo? Então, vamos lá. Essa foi a higiene oral. Primeiramente, no banho do paciente, você vai começar com a higiene oral, né? Depois da higiene oral, lembrando que na higiene oral é importante vocês saberem que ela é realizada depois de cada refeição, certo? Então, vamos lá. Depois da higiene oral, a gente vai ver sobre a higiene íntima. O que é a higiene íntima, né? Todo mundo sabe que é necessário também realizar a higiene íntima. Vou conectar aqui o slide para vocês. Então, vamos lá. A higiene íntima. Antes de falarmos sobre os procedimentos... Tá aparecendo aí pra vocês, gente, o slide da higiene íntima. E agora, tá? Certo. Antes de falarmos sobre os procedimentos da higiene íntima, gente, é importante relatarmos que o banho é uma atividade normal das rotinas hospitalares. Pois, além da remoção das surgidades, né? Podem causar infecções que transmitem uma sensação de infecção. Ou seja, se a pessoa não realiza a higiene íntima, ela pode ter causado o quê? Uma infecção. Então, por isso, é necessário, fundamental, que o paciente realize o quê? A higiene íntima. Assim, vai oferecer o quê? Uma melhora, fortalecer a autoimagem. Todavia, é necessário que essa atividade, ela precisa ser avaliada com cuidado. Então, tudo isso. A pergunta pra ajudar e evitar esses danos é... Qual a situação clínica? Porque em alguma situação da gravidade, a higienização completa não é aconselhada. No caso de cirurgias cardíacas, por exemplo, não é recomendado nas quatro primeiras horas do procedimento. Então, a higiene íntima, o banho no leito, né? Tem que ver se tá sido orientado. Se o paciente não fez nenhuma cirurgia. Às vezes, quando a mulher faz uma cesárea, não pode tomar banho de imediato. Então, com isso, tem que verificar pra ver se é necessário fazer. Logo nas primeiras horas. Então, tem que avaliar se esse paciente pode realizar a higiene íntima. Pra higiene íntima, é necessário o quê? Um balde, uma jarra, pacote de gases, comadre, toalha de banho, sabão líquido, louvra de procedimento, rampe, pinça, biombo, forro de plástico, né? Nem sempre vai ter todas essas coisas no hospital, mas a maioria tem. Alguma coisa que é novo pra vocês? Dessas coisas aqui que eu citei, quem não conhece alguma delas? Qual dessas aqui vocês não conhecem, desses nomes em que eu li? Quem não sabe o que é algum desses? Alguém sabe o que é comadre? Alguém sabe o que é comadre? Deixa eu botar aqui no bate-papo. Não. Gente, deixa eu explicar pra vocês. Comadre, eu vou mostrar até lá no laboratório pra vocês a foto, eu vou ver se lá tem uma pra mostrar pra vocês pessoalmente. Comadre é o local onde a mulher faz xixi. Quando a mulher tá com vontade de fazer xixi, aí você vai lá e bota uma comadre debaixo dela. É uma bacia, como se fosse uma bacia. Da mulher é comadre e do homem é papagaio. O da mulher é redondo, como se fosse uma bacia. E do homem é como se fosse tipo uma jarra, que ele coloca as partes íntimas dele dentro. O rampe é o cesto pra roupa suja. É um balde com saco pra colocar a roupa suja, certo? Então, a comadre é tipo uma bacia, como se fosse o local pra o homem fazer xixi. E o rampe é o local que coloca a roupa suja. Biombo. Biombo é tipo um, como se fosse uma parede. Você coloca em pé pra cobrir, pros outros pacientes não terem acesso e não ver o paciente. Então, é como se fosse uma paredezinha. Isso é o biombo. Vou mostrar pra vocês também no laboratório. Então, né, você tem que explicar a técnica pro paciente. Você vai explicar que você vai realizar, né, a higiene íntima. Colocar as luvas e lavar o paciente. Então, essa técnica, né, gente? Você sempre tem que saboar o paciente e lavar ele, né, de luva, as partes íntimas. E a água vai cair sobre a comadre, né, porque vai estar embaixo da comadre. Então, você necessita ensaboar bem. Gente, tem que realizar com luvas, né, o procedimento. E colocar o paciente no melhor conforto, né, pra você poder realizar essa higiene íntima. Certo? Tanto feminina quanto masculina, tá, gente? Do homem a diferença é maior porque você vai posicionar o prepulso, né, vai levantar lá, abaixar o prepulso do homem pra poder lavar direitinho. Então, gera um pouco de desconforto. Às vezes, o homem acaba ficando excitado, né, erétro. Às vezes, causa um pouco de vergonha. Dá a mulher mais fácil do que do homem. Às vezes, as minas ficam com um pouco de vergonha. Mas, é algo que é necessário. Tem que realizar a higiene íntima do paciente. Gente, essa higiene íntima, ela é realizada na cama, no leito, quando o paciente não tem condição de se levantar, certo? Então, só é realizada quando o paciente não consegue até o banheiro. Aí, é realizada essa higiene íntima no leito. Quando o paciente tem condição de até o banheiro, vocês não vão realizar nada disso. Ele vai se levantar e vai até o banheiro, certo? Então, você tem que promover uma higiene adequada pro paciente, né, porque vai evitar infecção e fungo. E o paciente tem que... Você vai colocar um bioma pra proteger, pra que ele não possa ter vergonha de outros pacientes verem e realizar esse procedimento, certo? Então, gente, a gente pode ver, né, a gente vai ver todo um sistema. A primeira coisa que a gente viu hoje foi o quê? A higiene... A higiene oral, certo? Quem é que faz a higiene oral? Quem é que faz a higiene oral? Quem é que faz a higiene oral? A equipe de enfermagem, né, quando o paciente não pode, nem o acompanhante. E a íntima, da mesma forma. Essa higiene íntima, gente, ela é realizada quando o paciente não pode se levantar da cama, tá? Não vão confundir. Quando o paciente pode tomar o banho por aspersão no banheiro, Nesse caso, não precisa realizar a higiene íntima. Nesse caso, o paciente vai realizar a higiene íntima sozinho. Então, é todo um... Uma linha de... Uma ordem, né? Então, vamos ver como que faz. Então, a gente vai primeiramente fazer a higiene oral e depois a higiene íntima. Depois disso, vem o banho no leito, que eu vou mostrar a técnica pra vocês e também a gente vai ver lá no laboratório. Era importante que mais gente estivesse vendo a aula, né? Pra não poder não ficar perdido. Certo? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, vamos lá, gente. Eu vou falar lá no grupo que eu tenho que escrever umas coisas pra vocês, porque poucos aqui entraram, né? Explicar pra vocês. Essa aula é de suma importância. Não deixem de assistir, gente. Porque são coisas que vocês vão ver na prática. E a gente vai ver aqui na teoria, vai ver no laboratório e vocês vão estagiar essa matéria. Então, vocês vão ficar perdidos. Então, tem que prestar atenção. Tem que participar. Então, gente, vocês precisam participar. Amanhã entrem de novo, tá? Eu vou falar lá no grupo agora pra que precisam participar. Vou explicar direitinho e vou mandar lá o que... Porque nem todo mundo também vê a aula gravada. Tudo que vocês precisam comprar. Então, hoje era mais pra apresentar, pra falar sobre isso da disciplina. Pra falar que vocês vão ter aula de laboratório. Que vocês precisam providenciar alguns materiais. O material de aferir pressão. Que a gente vai ter as aulas de sinais vitais. Então, vocês precisam ter o aparelho de pressão. Quem não tem, providencia. Vamos ter a prática no laboratório. Vamos ter aula teórica. Então, vocês precisam providenciar isso, certo? E precisam não faltar as aulas. Tanto a aula online quanto a aula prática no laboratório. Porque se você não participar aqui, continuar, você vai ficar perdido na aula prática. Certo?